Eu estou procurando usar uma linguagem católica só por conta do nosso ambiente cultural, tá? Não é exatamente isso o conceito. Dentro da cultura védica, existe uma ideia de que existe a consciência divina, absoluta. Você poderia chamar de Deus, ok? E essa consciência divina, ela emite, digamos assim, manifestações, tal qual o Sol emite raios de luz. Esses raios de luz, eles trazem a mesma potência divina do Sol, mas eles não são o Sol, ok? Só que, pegando esse exemplo, sempre que essa luz passa por uma atmosfera diferente, ela fica com uma cara chamada rancara, ok? Enquanto aquela luz está, digamos, refratando naquela atmosfera, ela se identifica com isso. E no momento em que ela sai daquela atmosfera, ela leva algumas impressões para fora daquela atmosfera e ela volta a ser partícula de luz pura, com o histórico. Ela mergulha em outra atmosfera, ou seja, arrancara, outro, digamos, ego. E todos esses processos de mergulho dentro da matéria e, digamos assim, volta para um ambiente menos materialista, fazem com que essa alma, ao longo do tempo, vá acumulando processos de impressões que reencarnam. E, como a gente já viu, esses processos, eles frutificam de acordo com o tempo, onde isso é, digamos, jogado para fora do armário pelo processo divino do relógio carmo. Ok? Até aqui tudo bem? Então, por que que é relativamente importante a gente mergulhar no nosso passado cármico e quando não é benéfico a gente mergulhar no nosso passado cármico? Ok? Então, todos os processos que mexem com o nosso arrancara, seja atividade mediúnica, seja atividade de regressão, seja atividade de relação à extracorporal, isso dificulta o síndico arrancara de manter uma ordem celular dentro do organismo. O arrancara, ele tem uma função, fazer com que todas as suas células acreditem que é importante continuar viva e que é importante que elas cooperem entre si. Ok? Então, arrancara não necessariamente é uma coisa ruim. Cuidado quando você encontrar uma pessoa, ah, porque é meu ego, é, mas é por conta dele que essas células não estavam gerando um câncer ou qualquer coisa que seja. Ok? Você só está vivo. Nesse momento. Nesse corpo. Com essa veste, por conta do teu arrancara. Certo? O problema não é o arrancara. O problema é quando você, digamos assim, acha que ele é o ponto final. Eu costumo dizer que o arrancara é como a barreira celular de uma célula. Ela precisa ser permeável o suficiente ao divino para que as coisas entrem. Ela precisa ser permeável o suficiente para que, digamos assim, você saia de você e vá para o divino. Ok? Se isso fechar esse circuito e ficar muito bloqueado, alguma coisa para de funcionar. A pessoa para de sentir conexão com o universo. Ou a pessoa se torna uma pessoa muito egoísta. Ok? Então, o arrancara não é uma coisa que você tem que, digamos, pegar e jogar ele fora. Porque se você pegar e jogar ele fora, provavelmente você vai ficar doente no processo. O arrancara não precisa ter a justa medida das coisas. Que nem, eventualmente, a quantidade de açúcar que você põe no suco. Supõe. Ok? Um pouco demais, problema. Um pouco de menos, problema. Ok? Então, esse arrancara, sempre que você faz um processo de regressão, sempre que você faz um processo de mediunidade, sempre que você faz um processo de projeção astral, qualquer coisa que seja, ele fica relativizado. E você percebe que você não é, definitivamente, assim, definitivamente aquele arrancara. Se você, depois, perde o caminho de volta para aquele arrancara, pode rolar um processo de esquizofrenia. No sentido de você voltar para o teu corpo. Ele voltar a ser, digamos assim, funcional. Veja bem, gente. O objetivo disso daqui não é deixar vocês com medo de fazer uma regressão. O objetivo disso daqui é mostrar que uma regressão deve ser bem feita. Ok? Porque se uma regressão for mal feita, isso pode acessar determinadas, digamos assim, impressões kármicas do passado. Imagina, eu sempre dou esse exemplo porque a pessoa fala... Então vamos ensaiar... Imagina que você, na última vida, foi Hitler. Imagina que, numa regressão, você volta e você se vê como Hitler, ou qualquer outra, digamos assim, coisa demoníaca, simbolicamente falando, você fala, cara, imagina você, a sensação interna, o que que é você saber que você, na última vida, foi Hitler. Porque todo mundo quer ser pleópatra, mas Hitler nem todo mundo quer. Então, assim, veja bem, todo mundo que está aqui nesse plano, no geral, tem alguma coisa a aprender. Certo? Isso é uma coisa que, relativamente, é próxima da visão kardecista e da visão hindu. Esse plano aqui é um plano de, digamos, aperfeiçoamento. Potencial aperfeiçoamento. E você, provavelmente, na tua última vida, não foi uma pessoa completamente santa e perfeita. E nessa vida também idem, e nas outras vidas também idem. Certo? Então, no geral, o nosso sistema psíquico, ele se defende, digamos assim, das nossas manchas. A nossa sombra, como é a linguagem comum de falar. Para que ele não tenha que enfrentar aquela, aquele pepino. Porque o pepino, muitas vezes, pode ser deste tamanho. Então, é muito importante a gente ter claro que, quando a gente está fazendo uma regressão, no geral, a gente está falando, ok, um pepino está na hora de sair do armário. Não está atrapalhando muito a minha vida nesse momento. E ele está, tipo, caindo em cima de mim. Mas, como eu estou sonâmbulo, eu não estou conseguindo enxergar ele direito. Eu só sinto um monte de pepino em cima de mim, mas eu não consigo saber de onde eles vêm. Ok? Então, o objetivo do processo de regressão é ajudar que a gente tenha maior capacidade de enxergar os nossos pepinos. Que estão caindo em cima da nossa cabeça. Na forma de sofrimento, de alguma maneira. E que a gente, digamos assim, sente o pepino, mas não consegue enxergar ele. Ok? Porque o karma, ele se mexe muito através da nossa estrutura sutil. Das nossas memórias que a nossa psicologia chama de inconsciente. Ok? Esse karma que a gente está falando, da regressão, não é um karma que você acessa, no geral, no sonho. Algumas pessoas até conseguem. Mas esse karma é um karma onde você nunca teve a menor ideia de que aquilo existia. Enquanto, assim, na vida do Tiago aquilo não tem nada a ver. Ok? Por exemplo. Meu primeiro processo de regressão que eu fiz foi no momento onde eu tive um incidente, assim, um machucado muito sério na minha vida. Que eu só, digamos assim, morri porque eu olhei pra luz azul e falei, hum, não é muita hora, acho melhor voltar. E voltei e falei, ok, ainda não está na hora. E depois de um tempo, três anos, quatro anos, eu fiz uma regressão buscando um pouco de entendimento de onde aquilo tinha vindo. E num processo de regressão por algumas vidas, e é bem interessante, não foi só em uma, aquilo meio que se perpetuava com aquela história da mangueira, manga, mangueira, manga, mangueira. Que, sei lá, era um ambiente tipo há uns dois, três mil anos atrás. E havia um incidente que, digamos assim, tinha um machucado, que é muito semelhante ao machucado que foi causado nesse atropelamento. E existia uma cara de ódio muito forte. E existia no eu, então, daquele momento, um sentimento de culpa ou de tristeza muito grande. E isso é sempre importante, vai ser alguma coisa muito grande. E o momento da regressão kármica é o momento da gente olhar pra esse, digamos, pepino e falar, vem cá, vamos tomar um chá. Porque enquanto a gente estiver fugindo dele, ele vai ficar esmorrando o armário lá e vai ser uma bosta. Porque a gente vai estar, digamos assim, sentindo aquela pressão energética no nosso sistema mental. Isso não necessariamente precisa ser uma entidade, muitas vezes se manifesta através de entidades também. Mas o ponto é, independente se aquilo é uma coisa mais psicológica ou mais astrológica, tudo isso faz você se sentir fora do seu centro. E a ferramenta da regressão é uma das ferramentas que existe pra você ter mais capacidade de abrir o seu olho, digamos assim, energético. Você pode chamar de terceiro olho, digamos assim, como figura de linguagem. E ali, eu não sei se na, digamos assim, na experiência de vocês, se vocês já fizeram ou não, etc e tal. Na minha, não era um negócio assim, cinema 3D não. Era um negócio assim, um pouco esfumaçado. Existia algum entendimento do que estava acontecendo. Mas aquilo dali não era, assim, uma coisa completamente translúcida. Eram sensações que passavam. Até porque você não sabe quem você é na história. E dava um tempo até você, digamos assim, descobrir qual deles é você naquele filme ali. E você, digamos assim, entender aonde aquela outra relação kármica, de alguma forma, bate na tua vida agora. Dentro dessa primeira regressão que eu fiz. Depois eu fui pra outras vidas. E eu, digamos assim, fui saber de outras coisas que eu exatamente não estava procurando naquele instante. E que eu falei, nossa, isso daqui, aquela pessoa, então, kármicamente, não é que... E isso eu acho que é um ponto que é importante de ressaltar. Dentro do que eu conheço de espiritismo kármica, se eu estiver falando besteira, por favor, me avise. Existe muito essa noção de que o Tiago reencarna. Certo? Dentro da cultura verde, que o Tiago vai embora. O que vai reencarnar é, digamos assim, algumas impressões do Tiago dentro desse conjunto kármico. Certo? Então, por mais que essa noção de que aquela mãe, ou aquele irmão, aquela tia, aquele papagaio, etc. e tal. Tenha uma forte relação kármica contigo, não é porque aquela pessoa foi a mesma pessoa com quem você viveu na vida passada. Via de regra, isso quase nunca acontece. O que quase sempre acontece é que aquela frequência kármica que aconteceu naquela vida encontra canal naquela pessoa para se manifestar. Então, em certo sentido, é aquilo, mas não é aquela pessoa. Entende a diferença do entendimento? Eu, pelo que eu já li, assim, por alto, o entendimento kardecista tem muito uma ideia de que são relações entre pessoas que é o fundamental. Dentro da cultura, dentro da visão védica, é uma relação entre frequências. E aquelas pessoas, elas são canais de manifestação daquela frequência. Ok? Então, se você, presta bem atenção nesse ponto, porque esse ponto é meio chocante. Suponha, só como um exemplo mais grave. Suponha que você aqui, Tiago, vai reencarnar na próxima vida numa pessoa. Não é exatamente o Tiago que reencarna, porque o karma que vai reencarnar naquela pessoa são coisas que vão vir de um outro lugar, que é a alma, e uma parte desse Tiago vai bater de tabela e vai ir para aquela pessoa. Ok? Agora, suponha que você tem uma outra pessoa aqui, que, digamos assim, também vai reencarnar e vai parar lá. Essa tabela, o Tiago não vai ser o Tiago naquela outra vida. E aquela outra pessoa não vai ser aquela outra pessoa. Ainda que eles possam ter a mesma relação, suponha, de namorado, acho que são clássicas, filho, pai, titia e etc. Essas duas pessoas, aqui, A e B nessa vida, não vão ser a mesma pessoa A' e B' na outra vida. Então, isso que é uma questão bem importante da diferença do paradigma de reencarnação da cultura védica e da cultura, pelo que eu sei, se eu estiver errado, vocês, por favor, me corrijam, da cultura karnicista. O processo de reencarnação na cultura védica é do Atma, é da centelha divina, do Espírito Santo, e não do Jesus. Entendeu? Então, a principal diferença que isso dá, é que na cultura védica, dá menos importância a você exatamente entender perfeitamente quem era quem na história. Na cultura védica, o mais importante é você entender qual era a frequência de emoção que estava marcando a pessoa. Era a raiva? Se a raiva é através da pessoa A, A linha, A dois linhas, A três linhas, é tudo a mesma raiz de frequência energética. Ok? E isso pode encontrar diferentes canais de manifestação, não importa. Ok? Então, muitas vezes, cria-se... Eu estava outro dia atendendo uma pessoa, ela até estava em um momento aqui presente na transmissão, ela estava falando, mas eu tive uma criação muito kardecista, e é muito difícil para mim entender que a minha relação com a minha mãe não é uma relação com a minha mãe, é uma relação com uma frequência. Então, a ideia da psicologia védica, etc. e tal, é ajudar as pessoas a entenderem que a mãe, o cachorro, o avô, o chefe no trabalho, etc. e tal, é, digamos assim, é só um carteiro te entregando a tua carta kármica. Ele não é a carta. Certo? Porque quando a gente identifica assim, não, essa é uma questão que eu tenho com o meu chefe, de outras vidas, não sei o que, etc. e tal, você nunca entra no mesmo rio duas vezes, ele também. Isso implica que o Tiago, que vai, digamos assim, reencarnar na próxima vida, não necessariamente vai acessar o mesmo 100% do banco kármico da mesma forma. O que eu quero dizer com isso de uma maneira mais simples? Suponha que você tem um prédio de dez andares, ok? Suponha que numa vida inteira você viveu num décimo andar. Na próxima vida você pode até reencarnar no mesmo prédio, mas se você reencarnar no terceiro andar, o estoque de karma que vai estar sendo tirado daquele prédio kármico é completamente distinto. E se uma outra pessoa que naquela vida estava no décimo andar e nessa vida voltou no terceiro andar, o estoque de karma do terceiro andar é completamente distinto, o que torna aquela pessoa substancialmente distinta em termos de relação, não importa exatamente quem é você na última vida. O que importa é você acessar aquela frequência que de alguma forma é um pepino que está caindo na sua cabeça. E não importa se você era homem, se era mulher, se era filho, se era pai, se era chefe, se era empregado, se era assassino, se era perseguido, se era não sei o quê. A confusão é imensa. O meu guru fala sobre essa questão de karma, uma coisa que eu acho muito interessante. No lixo, você não precisa ficar olhando se a azeitona, se a pizza era de três dias atrás, se estava misturado com uma macarronada do que tua tia fez, não estava não sei o quê. É tudo lixo. É tudo um processo kármico que está de alguma forma perturbando a tua vivência neste momento presente. Certo? Existem várias técnicas de limpeza kármica. Uma delas é a regressão. Só que é sempre importante a pessoa dizer quais são os lados bons de um tipo de terapia e quais são os potenciais problemas de um tipo de terapia. Porque não existe nenhuma terapia 100% sem potenciais efeitos colaterais. Certo? Então, qual é o lado bom de um processo de regressão? Ele ajuda você a enxergar o pepino que está caindo na tua cabeça, digamos assim, aquelas cenas de blá 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 sendo soterrado. Ok? E você, com mais consciência daquele pepino, fala, ok, isso é um pepino. Vamos sentar, vamos fatiar ele, vamos pegar e vivenciar aquela emoção de uma maneira plena. E perceber o quanto aquilo ainda impacta o nosso sistema emocional. Ok? E na medida em que isso acontece, atenção agora, esse é o ponto mais importante da palestra de hoje. Você, no momento em que vivencia plenamente aquela ação, com pleno conhecimento e com plena ação, você se liberta daquele cargo. Porque quando você faz uma ação perfeita, aquilo não resta cargo. Por isso que a regressão pode ser um instrumento de cura, porque ele pode...